Música Ai, eu não sei te dizer O quanto eu amo e quero você Baby, nem mesmo consigo estudar Tudo que eu olho, o seu voto está A noite chega, começo a pensar Onde será que você andará? Pergunto se isso é a paixão Mas quem responde é o meu coração Eu amo você Eu amo você Eu amo você Eu amo você Eu também amo você E fico tão louco se eu não te ver Baby, nem mesmo consigo explicar Por mais que eu tente, eu só sei é gritar A noite chega, começo a pensar Onde será que você andará? Pergunto se isso é a paixão Mas quem responde é o meu coração Eu amo você 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 E fico tão louco E eu amo você Eu amo você Eu amo você Onde será que você andará? Pergunto se isso é a paixão Mas quem responde é o meu coração I love you 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 I am a safety detail 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 I am a safety detail